Olá pessoal, seja bem-vindos ao nosso canal Cris Serreira Bolsas e Afins e se você tá chegando agora já clica aí, já se inscreve no canal pra receber as notificações e as várias dicas que aqui tem. Então hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo muito rápido e fácil, muito rapidinho, principalmente pra quem tá iniciando e ainda não tem uma bordadeira e quer personalizar o seu trabalho. Olha, eu vou fazer hoje, gente, um aplique com sintético, tá? Nas nossas peças de sintético. Então se você, minha amiga, meu amigo, tá iniciando na costura criativa, no nicho principalmente de bolsas de sintético, bolsas e afins e acessórios, vai fazer comigo esse aplique. A aula dela vai estar disponível lá no meu Facebook, na minha página Cris Ferreira Bolsas e Afins, nas lives que nós temos lá toda segunda-feira, às oito e meia da noite, tem ao vivo lá no Facebook. Então se você ainda não tá lá no Facebook, se você gosta de Facebook, vai lá, já curte e segue lá a minha página pra receber também as notificações. E lá também tem o link da lista VIP que eu vou deixar aqui pra vocês. Se você quer participar da minha lista VIP no WhatsApp e receber informações sobre aulas, cursos, moldes, projetos, cursos online, pagos, gratuitos e tudo mais, é só clicar aqui no link que eu vou deixar aqui abaixo. E hoje nós vamos fazer, no ao vivo, uma frasqueira super fofa, super linda, em homenagem aos enfermeiros. Foi dia dos enfermeiros, os enfermeiros estão na linha de frente aí no combate contra o coronavírus e a gente tá fazendo aí uma homenagem com eles. E eu e minhas amigas, as blogueiras da costura, estamos fazendo peças temáticas com os temas de enfermagem e afins e vocês vão poder fazer aí essa fofura. Então, agora, nessa aula, a gente vai fazer aqui a personalização desse símbolozinho que é da cruz de emergência, né? Aquela cruz vermelha, pode ser também, você pode oferecer pras enfermeiras, pras pessoas que trabalham na área médica. E também, gente, é muito legal uma frasqueira dessa na casa da gente pra colocar uma caixinha de remédio, né? Uma necessaire de remedinhos, uma farmacinha, que todo mundo tem, afinal, a sua farmacinha em casa. Dessa dica que eu vou dar hoje de personalização, utilizando retalhos de sintético, você consegue aí personalizar várias peças, fazer coração, borboleta e vários temas. Então, eu vou, agora eu vou pra aula, eu vou ensinar vocês, já se inscreve aqui no canal, já curte aqui esse vídeo. E aí, se vocês quiserem ver mais apliques assim com sintético, coloquem aí nos comentários sugestões, tá? De peças que vocês... Esse aplique, nós vamos precisar de retalhos, tá? Então, aqui eu tô usando, gente, o retalho do Montana. Pra quem não conhece o Montana, ele é um sintético muito próximo ao couro. Ele tem a espessura de 1.5, então ele tem 1.5 milímetros. Muito utilizado na confecção de bolsas, acessórios, principalmente com aquela técnica a fio que eu ensinei. Inclusive, tem aula aqui no canal, tem a bolsa Ipanema, tem a carteira Ivi, tem várias peças que eu usei utilizando essa técnica. Fica muito chique, muito sofisticado. Esse daqui é um branco, gente, esse branco é maravilhoso, ó. Tem um brilho maravilhoso. E o fundo dele, esse fundinho de microfibra. Embora aqui não vai ficar aparente o fundo, nós vamos utilizar aqui o Montana, porque eu achei legal. Tanto pela espessura, né, pelo toque que vai dar. Ele pra fazer a nossa cruz. Ele é um sintético, ó, bem maleável. Vocês podem costurar ele na doméstica. Ele tem 0.7 milímetros, fundo de malha, que é esse fundinho aqui. E ele é bem macio, bem molinho. Ele tem uma variedade enorme, gente, de cores. Tem todas as cores aí lindas. E a gravação dele também, vocês podem ver, parece um corinho, né? Eu gosto muito desse material. Sempre indico pra vocês, por causa do custo-benefício, principalmente pra quem tá iniciando. Tem aí uma gama de cores, né, pra oferecer pro seu cliente. É um sintético muito legal, tá? Dá pra costurar na doméstica, sem problema algum. Eu gosto muito, gente, da cola de contato. Mas a gente tem também as fitas dupla face, que auxiliam bastante. Inclusive, eu fiquei muito feliz, porque chegou da minha caixinha da Personal Art, a minha fita, porque a minha já tinha acabado. E as fitas dupla face, antes, elas têm a largurazinha aqui maior. Antes não, né? Na verdade, elas têm a largura maior. E esse daqui agora é um lançamento que a Personal Art tá trazendo. As fitas dupla face com 0.7 milímetros, gente. Isso é uma maravilha, por quê? Essa milimetragem é aquela base que eu sempre passo pra vocês de fazer os virados, tá? É uma medida padrão, uma medida técnica, usada nas indústrias. E o viradinho é feito com essa medida. Então, antes, a gente precisava cortar a fita no meio pra poder fazer os viradinhos. E agora não, gente. Olha que maravilha! Ela tem 0.7 milímetros. A gente vai usar aqui também a reguinha de virado, que ela também tem 0.7 milímetros, ó. Ela tem 1.4, na verdade. Olha lá, tá? Que é a largura do nosso virado. Então, ela já tem a medida certa pra gente fazer o nosso viradinho, tá bom? Essa reguinha também vocês encontram lá na minha parceira Personal Art. www.personalart.com.br E vocês podem usar o meu cupom de desconto, CRISFERREIRA, tudo junto em maiúsculo, e ganhar desconto, 5% de desconto lá nas compras. Inclusive, gente, essa reguinha aqui, ela vem com duas reguinhas, esse joguinho. Essa reguinha é com 1.4 milímetros, e tem a outra que tem 2 centímetros, que eu uso muito pra cortar também os virados, os viés e outras coisas. E ela é super linda. Foi um lançamento também feito em parceria do Rafael Bernardes com a Personal Art. Pra quem não conhece o Rafa, tem aqui a página dele aqui, ele tem vídeos aqui no YouTube também. Segue lá e acompanha o trabalho maravilhoso do Rafa. Agora, vou deixar aqui de lado esses papéisinhos. Agora, quem não tiver a fita, pode usar também a nossa querida cola de contato, que eu amo, né? Eu falo pra vocês que cola de contato é vida, gente. Mas a fita dupla face também é, e facilita demais. Eu vou precisar, gente, pra fazer a cruzinha, eu escolhi a medida de 4, tá? Por 10. E eu vou fazer aqui uma jogada bem legal. Em vez de eu fazer a minha cruzinha normalzinha, eu fiz aqui ela com duas partes, ó. E aí, ela transpassou a outra. E deu esse efeito fantástico, eu achei maravilhoso, amei fazer assim. Então, o que que eu fiz? Fui lá e risquei um retangulozinho, fiz meu moldezinho de 4 de largura por 10, tá? De altura. E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar nosso retangulozinho e vamos riscar lá no nosso sintético, ó. Peguei lá meu retalho. Tô riscando aqui com caneta Bic, pra vocês visualizarem melhor. Mas não façam isso aí, pode manchar o material. Tem as canetas de sintético, tem a canetinha grafite pra sintético. Ou você pode também utilizar um lápis. Mas aqui no vídeo, pra visualização, fica melhor, tá? Então, eu risquei aqui meu moldezinho. Risca ele bonitinho. Olha lá, risquei duas vezes, tá? Vou cortar. Vou cortar aqui com a tesoura mesmo. Bem em cima da linha, né? Principalmente que eu risquei com caneta Bic, vai comendo esse risco pra dentro. Ó. Eu não jogo, gente, nem esses pedacinhos assim fora. Vocês querem saber? Eu não jogo nada fora. Ó. Cortei aqui. Essa minha tesoura tá ficando cegueta. Tá igual eu, ficando ceguinha. E vou cortar agora aqui, dividindo as minhas duas tirinhas, tá? Então, eu tô aqui com as minhas duas tirinhas bonitinhas. O que que eu vou fazer agora? Vou marcar o nosso virado. Que é o padrãozinho que eu acabei de explicar pra vocês. Que é 0.7. Então, eu vou riscar aqui com 1.4, que é a largura da minha reguinha. Porque daí eu dobro ao meio dessa marcação. Então, eu venho aqui, ó. Ponho minha reguinha. Se você não tem essa régua, você pode, você vai pegar lá a sua régua e contar 7 milímetros, tá? Você até pode arredondar pra 1 centímetro, mas o ideal, né? O correto, a técnica mesmo é 0.7. Mas aí, pra você quiser facilitar, você arredonda pra 1 milímetro. Pra 1 centímetro, quer dizer. E agora, eu vou colocar aqui, em vez de usar a nossa cola, né? A nossa colinha de contato, eu vou usar aqui a nossa fitinha. E essa fita, gente, é muito boa. A aderência dela, ó, é maravilhosa. Ela veio aqui, ó, colando aqui pra segurar a ponta. Olha a aderência dessa fita. Ela é mara, tá? Deixa eu cortar aqui. Aí, gente, só de ter uma fita assim, com essa medida... Ah, é maravilhoso. Então, vamos cortar. Vira como ela gruda, ó? Ela gruda muito bem. Ela tem uma fixação maravilhosa, maravilhosa. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou cortar aqui a tirinha. Na verdade, eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui 4 tirinhas. E o que sobrar, a gente, ele depois aproveita ali, no restante do aplique, não tem problema. 4 tirinhas. Eu acabei esquecendo de riscar o nosso viradinho aqui também, tá? A gente vai riscar ele aqui também. Vou ensinar vocês a fazer os cantinhos com virado. Olha lá. Já vou mostrar aí perto da câmera. Com a régua fica muito fácil, gente. Porque a gente não perde tempo, né, medindo. Então, facilita. Principalmente pra quem faz sobre encomenda, tem produção. Tudo que é material que facilita, tudo que é ferramenta que facilita a vida da gente. Ela é uma glória. Olha lá. Então, tá tudo marcadinho aqui. O que que eu vou fazer? Vou colocar a minha fitinha aqui, ó. Vou colocar a minha fitinha bem junto na linha aqui, ó. E aí, vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, coloquei minha fitinha aqui. Vou colocar outra fitinha aqui. Olha só. Ó, eu posicionei ela bem na linha. Vocês veem que ela está exatamente na metade daquela marcação. Então, ela está com o nosso 0.7. Quando eu dobrar, ela vai ficar ali toda bonitona. Olha lá. E olha lá. Vou pôr a outra aqui, ó. Esses excessinhos aqui da fita a gente corta. Deixa ela aqui que depois a gente vai usar. Não desperdice em nada, minhas amigas e amigos. Tudo aí é lucro, né? É o lucro da gente. Tudo que a gente pode aproveitar, a gente aproveita. Então, ó. Olha lá. Tá aqui já as fitinhas cortadas, tá bom? Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos tirar aquela... Essa que é a parte, né? Principalmente pra quem tá ficando cegueta. Mas essa fita, ela é boa até pra isso, ó. Ela sai muito rápida. A gente consegue achar aqui. Ó. Já tirei aqui das duas partes. E agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou dobrar. Que ela já tá na medida certa, ó. E eu vou dobrar. Porém, onde tem aqui a extremidade, eu não vou dobrar ainda, tá? Olha lá. Olha lá. E olha lá. Olha só que maravilha, gente. Ó. Com isso, eu vou dar acabamento aqui na beiradinha, né? Do meu material. Que este é um doll. Então, ele não é corte a fio como montana. E aí, a gente dá um acabamento bacana aqui nessas laterais, tá? E agora aqui, pra fazer aquele cantinho perfeito, o que que a gente faz? Aqui, a gente vem aqui, ó. Deixa eu colar aquele retalhinho que eu falei pra vocês que a gente ia usar aqui. Na mesma marcação, ó. E aquele outro retalhinho eu vou colar aqui. Poderia até colar antes, tá? De dobrar. Fica mais fácil. Tira a pontinha dele, ó. É muito boa essa fita, gente. Essa fita é maravilhosa. Olha só, gente. Aqui, tá? E agora, o que que eu faço? Eu dobro aqui também na metade. E aqui, ó. Vai ficar assim. Então, eu venho dobrando aqui e juntando. Pra fazer aqui, aquele cantinho. Como se fosse um cantinho mitrado, ó. Eu venho aqui apertando. Fica um pouco ruim aqui pra eu mostrar pra vocês com a mão abaixada. Tô fazendo aqui ela no alto pra vocês verem melhor. Ó. E ela fica assim. Pra... Pra acontecer o quê? Pra aqui, ó. Essas pontinhas aqui ficarem bem acabadinhas, tá? Então, vamos repetir agora aqui, ó. Dobro ao meio, ó. Mas eu não dobro até o final, tá? Eu pego e deixo ela aqui pra eu vir aqui, ó. E juntar, ó. Sabe matar piolho? Sabe matar piolho? Igualzinho, ó. Como se eu estivesse matando um piolho. Olha só. Eu não sei, gente, matar piolho não. Nunca matei piolho. Olha lá, ó. Juntou. Aqui, ó. A gente faz assim, pra lá e pra cá. Pra fazer bem essa quininha. Olha só. Bate lá com o nosso martelinho. E aí, os nossos cantinhos vão ficar assim. Olha só que maravilha, tá? E agora, o que que a gente faz? Corta esse excesso, ó. Pode cortar sem medo, ó. Porque os nossos cantinhos, além de colados, estão muito bem encaixados, ó. E aí, eles vão ficar assim, esse cantinho. Bonitinhas. Como a gente fez o virado, ela diminui um pouquinho, ó. Ela tá com oito centímetros e meio. Então, eu preciso de um círculo que caiba ela dentro. E sobe espaço pra gente costurar. Eu peguei aqui um potinho. Um potinho aqui, ó. Medi, ele tem doze centímetros, tá? Doze centímetros. E aí, coloquei ele aqui no papel e risquei, tá? Fiz assim, ó. Passei o lápis lá e risquei. Vocês podem usar aí um pires, um prato, tampa do pote de maionese, de doce, do que tiver. Tem também reguinhas no mercado pra isso também, que facilita muito a vida da gente. E aí, eu cortei e fiz o meu moldezinho com meu círculo de doze centímetros. Eu gosto sempre, se vocês verem aqui no meu molde, ó. Eu sempre dobro ele pra ver se tá certinho. E dobro ele ao contrário pra ver se tá certinho, tá? E risco nas dobraduras, ó, pra ficar bem simétrico, tá? Pra ficar bem certinho. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui no meu sintético, no meu Montana. Vou colocar aqui. Vou posicionar ele aqui. E vou riscar com a minha canetinha de sintético, ó. Tá? Risquei com a minha canetinha de sintético, que ela apaga. Depois é só estregar aqui com o dedo. Ou com um pouquinho de óleo de máquina. Lencinho umedecido, que ela apaga. Risquei, ó. Acho que dá pra ver agora. Deixa eu levantar aqui um pouquinho a câmera. Ó, tá? E aí, a gente vai cortar. Quem tem bastante experiência, pode cortar com estilete. Estilete, que é também maravilhoso. Principalmente, assim, peças curvas, ó. A gente vem com estilete de precisão. Vai firmando a mão. Ai, Cris, eu tô começando na costura, não consigo. Eu também não conseguia. Tudo é prática. E se a gente nunca praticar, a gente nunca vai saber e nem nunca vai ficar craque naquilo. Então, treina aí. Não tenha medo de errar. E o corte no sintético, o ideal é fazer mesmo com estilete. Tá? Porque ele fica muito mais preciso. Não fica com aquela barriguinha que faz quando a gente corta com a tesoura. Então, ó. Cortei. Mas vocês podem também cortar com a tesoura. E eu sempre dou dica pra não ficar picotando, tá? Já vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu cortei. Olha lá. Ficou perfeitinho. Quando eu digo picotando, ó. Vocês veem que eu passo a mão aqui e ele tá lisinho, tá? Quando a gente corta assim com a tesoura, ó. A gente, conforme a gente vai fazendo isso, vai ficando os dentinhos. Mas aí, quem não tem o estilete e quem tá aprendendo, ó. Não faz assim com a tesoura até o final, ó. Vocês fazem assim, ó. Anda e continua, ó. Sem deixar a tesoura fazer aqueles piquezinhos, tá bom? Aqui também, ó. Eu guardo esses pedacinhos. Eu sempre tiro a... Esse aqui não tem como eu fazer, ó. Dá pra fazer puxadorzinho de zíper. Dá pra fazer várias coisas, tá? A gente reserva. Agora aqui, meu círculo tá pronto. Deixa eu dar uma viradinha assim, só pra ele. Porque ele tava enrolado, né? A gente deixa o sintético enrolado. Aqui, ó. Esse estilete de precisão, ele tem a ponta bem afiada. Ela é assim, inclinadona, tá? Chanfrada. E aí, a gente tem essa pontinha. E ele troca essa lâmina. Então, é bem legal, tá? Lá na Personal Art também tem esse estilete maravilhoso. E agora, o que que eu vou fazer? Vou marcar aqui, ó. Lembra que a gente fez aquelas marcações? Aqui no meio do meu círculo. Eu venho aqui. Faço só um tracinho assim. Em cima e embaixo. Pra gente poder centralizar o nosso desenho. E ele ficar bem bonitinho, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? Vou centralizar aqui os meus... As minhas cruzinhas. Então, eu vou pôr outra fitinha aqui. Vou colocar outra fitinha aqui no meio. Porque é só pra auxílio de costura, tá? A gente vai costurar. Mas, eu preciso estabilizar esse material ali. Ó. Então, a gente não deixa ela ultrapassar aqui da beiradinha. Pra não aparecer lá. Embora ela é transparente. Quando a gente tira essa película dela. Olha só que maravilha, gente. Isso, principalmente, pra quem não gosta, né? Da cola de contato. Quem tem alergia. A fita quebra muito galho. E, às vezes, quando é uma coisa assim, pequenininha. A gente não quer pegar cola, fazer sujeira. É uma ótima, 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 ótima saída. Tá? Então, feito isso, ó. Vou vir aqui agora. Tira a pontinha. E vou lá naquela marcaçãozinha que eu fiz do meio. Deixa eu virar vocês mais pra cá agora. Naquela marcaçãozinha, a gente olha bem direitinho aqui. E centraliza, tá? Ó. Aquela marcação do meio, a gente vê se ela tá direitinho com a nossa, tá? Com a nossa marcaçãozinha também do meio, ó. E é legal que dá pra descolar se precisar. Vim aqui, ó. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra sobrepondo. Vem aqui. Vou dar uma marteladinha aqui pra ela sentar bem. Olha só que coisa fofa, gente. E agora, o que que eu vou fazer? Sintético. Eu molho meu dedinho no óleo de máquina. Passo aqui, ó. Bem pouquinho, gente. Bem pouquinho. Porque isso vai ajudar a deslizar aqui meus pontinhos, tá? Vou colocar aqui no número 4. Eu tô usando calcador de teflon, próprio pra sintético. Tô usando também fio de nylon, nylon 60, que é poliamida. A minha máquina, ela é eletrônica. Então, ela arremata o fio automaticamente quando eu piso aqui na pedaleira dela. Então, eu vou desativar o corte de linha. Corte automático de fio desativado. Essa que eu tô usando é a Sansei Q4. Não se esqueçam, gente, que eu tenho parceria lá. O meu parceiro é top. O LN Máquinas Acessórios. E se vocês precisarem de qualquer máquina de costura e bordados, entre em contato com o Leandro. Porque se vocês comprarem com o Leandro, vocês ganham uma aulinha minha. Consulte aí na sua região, os lugares que tem frete grátis. E também, usando meu cupom CRISFERREIRA, vocês ganham 3 aulas minhas virtuais, 3 projetos meus. Ganham descontinho. E a gente ainda vê lá que o Leandro libera um brinde pra vocês. Vamos começar aqui a costurar? Vou escolher um lugarzinho aqui aleatório. Ó. E vou fazendo o pêsseponto. Só que, percebam, eu não vou cruzar as linhas. Se vocês virem aqui, ó. Caiu tudo. Pra variar, a Cristiane estava nada. Se vocês virem aqui, ó. Aqui eu não passei a costura. Eu quis fazer esse efeito. Então, quando ela chega aqui no começo da cruz, ó. Eu levanto meu calcador. Giro com a minha agulha embaixo. E continuo costurando. Então, eu fiz só o contorno, tá? E quando chega aqui no final, gente, eu também giro o volante com a mão. Eu não vou girar o volante, né? A gente vai com a mão, que é pra não errar, tá? Ó. Girei de novo. E por isso que eu desativo o meu corte de linha. Por quê? Caso a gente esteja fazendo esse trabalho. E ela... A gente dá aquela pisada sem querer. E ela vai arrematar a linha. Vai estragar o meu pêsseponto. Olha lá. De novo, ó. Levanto o calcador. Agulha embaixo. E giro pra mim. Vem aqui no volante. Se você não consegue ainda dominar o seu volante. O seu pedal. Vai lá no volante. Faz pontinho por pontinho. Isso é treino. Só o treino que vai fazer a gente ter essa prática, ó. Aqui passou um pouquinho. Vou dar um retrocessinho. Que na verdade, não é que passou. Tem horas que o pontinho não bate onde a gente quer determinada largura. E aí a gente coloca o pontinho no lugar que a gente quer. Tá? Levanto o calcador e encaixa ele. Pra ele ficar bem acabadinho. Ó. De novo, eu giro. Continuo. Olha lá. De novo. Vou chegar aqui, onde tem a outra cruzinha. Eu faço só um pontinho em cima da outra cruzinha. Minha linha aqui, a gente vai puxar pra trás, ó. Como eu sempre ensino pra vocês. Puxa a linha pra trás. Pra gente fazer aquele acabamento. Top. Maravilhoso. Olha lá de novo. E aqui. Olha lá. Cheguei agora na mesma linha que eu comecei. E o que que eu faço? Levanto minha agulha. Levanto meu calcador. E eu vou enfiar minha agulhinha no primeiro furinho. Daquela primeira costurinha que a gente começou, ó. Dou três pontinhos. Retrocesso dois. Giro o calcador. E tiro. E aí, eu vou fazer o que? Olha lá como é que ficou. Tá? Deixa eu limpar aqui agora esse olhinho aqui. Pra vocês enxergarm melhor. Que o óleo, ele acaba brilhando. Ele fica assim. Olha aqui atrás. A nossa cruzinha é perfeita aqui. E a gente puxa essas linhas pra cá. Pra poder fazer um acabamento bacana. Ó. Puxou as linhas. E agora a gente amarra. Dá aqui dois, três nozinhos. Eu gosto de dar três nozinhos. É mania. Dá aqui o nozinho. Olha lá. Aperta bem, né? Pra ele não correr. E nem ficar frouxo o pontinho lá. Aí, a gente vai pegar as linhas. E vamos cortar. Mas antes, o tesouro tá ficando cega. Queima com isqueiro. Como eu sempre ensino vocês. Porque a linha de poliamida, ela é um plástico. Ela é uma linha sintética. Então, ela vai derreter. Quando ela derrete, ela fica assim. E aí, não corre risco dela soltar. Ó. Tá pronto o nosso símbolozinho de enfermagem aí. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha base. Aonde eu quero aplicar, tá? Vou botar aqui. Vocês agora. Tirar essas coisinhas aqui da frente. Olha lá. Vou pegar a minha base. Onde eu vou aplicar. Minha base já tá cortada aqui no meu molde. Vou dobrar no meio. Direitinho, ó. Dobra lá no meio. Pra fazer os piques. Vamos fazer o pique. Ó. Pique. Pique. Dobro ao contrário. Toda peça, gente. Que a gente for esquadriar. O molde. Tudo. A gente esquadria. A gente sempre acha. Os quatro cantos da peça. Isso. É um grande pulo do gato aí. Pra sua peça não sair torta. E sair certinha. Simétrica. Tá? Olha lá. Dei o outro pique. Com isso. Eu centralizei a minha peça. Tá? Vou usar aqui a canetinha de sintético. E vou ligar aqui, ó. Eu, na verdade, não vou ligar de ponta a ponta. Mas aonde estão os piques, ó. Pique, pique. Eu vou fazer um risquinho aqui no meio. Que é onde vai ficar o nosso plique. E aqui também, ó. Então, a gente acaba... Até no bordado é feito assim. Tá? A gente tá esquadriando aqui a nossa peça, ó. E aí, ela fica assim. Tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar ele aqui. Lembra que ele tem a marcaçãozinha aqui, que acabou apagando com o óleo. Deixa eu marcar de novo aqui, ó. E a gente vai encaixar agora ele aqui. Bem certinho, ó. Aqui, assim. Olha lá, tá? Então, a gente centralizou ele aqui na nossa base. E vou passar uma costurinha. Só que pra ele também não correr, não sair do lugar. Vamos usar a nossa fitinha. Vem aqui, coloco minha fitinha aqui, ó. Pra ele não correr do lugar, tá? Vocês podem usar também a colinha de contato, a cola spray. Mas, nesses casos, gente, eu gosto de usar... Se usar a cola spray, seja a cola spray permanente, tá? Não vai usar temporária. Olha lá. Coloquei aqui a colinha. Só pra o quê? Pra ele ficar aqui no lugar bonitinho. Vamos tirar lá as pontinhas. Ó. E vamos lá e centralizamos a peça da gente. Aperta bem, firma bem, ó. Ela já vai ficar aqui no lugar. E agora, a gente passa aqui o pês-ponto. E agora aqui... Mesma coisa. Passa um pouquinho de óleo. Que o óleo... Por mais que o sintético... Esse sintético não agarra na máquina... Faz com que o ponto corra bem bacana, sem forçar a sua máquina. E faz com que fique muito bonitinho, tá? Então, vamos puxar agora a linha aqui pra trás, ó. Puxa as suas linhas, as duas perninhas pra trás. E vamos lá no mantra da curvinha. Costura, para, gira. Costura, para, gira, tá? Só assim pra gente fazer, ó. Uma curvinha perfeita, ó. Costuro, paro, giro. Costuro, paro, giro. Lógico que com a prática, a gente consegue fazer isso parando menos vezes. Tô quase chegando onde eu comecei. E a gente vai fazer o mesmo acabamento, ó. Cheguei? Quase cheguei. Vem aqui com a mão, giro meu volante. Eu tô girando meu volante. E vou colocar a minha agulha lá no primeiro furinho. Dentro do primeiro furinho. Assim, ninguém vai ver nem onde a gente começou, nem onde a gente terminou. O acabamento fica perfeito. Três, tá? Passei três em cima. Eu sempre volto dois. Levanto meu calcador e puxo. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora. Mostrar pra vocês que maravilha que ficou. Entortei vocês aqui. E agora, ó. Tá feito o nosso pês-ponto. Tá? E a mesma coisa. Puxa aqui os fiozinhos. Dá o nozinho. Queima com isqueiro. Pra ele não correr, ó. Puxa seus fiozinhos. Não tenha preguiça. Puxa eles todinhos. E aí, vai ficar assim, ó. Bem encosturadinho, ó. Muito. Tá vendo aqui que bonitinho, gente? Olha que perfeição. Que capricho. E é assim que tem que ser o nosso trabalho. Eu espero que você tenha gostado de fazer esse aplique. E corre lá pro Facebook pra assistir a aula. Chama Frasqueira Profissional. Se você quer aprender a peça na íntegra, vai lá pro meu Facebook, na minha página. Cris Ferreira Bolsas e Afins. Que nós vamos fazer ao vivo essa peça. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.